Let's go Se a minha pulsa são Em ciências do dia prossima É teu meu coração Impossível é não te amar Mas o motivo tu fica diferente E se não esteja a te abafar Olhos para mim, viz minha mente Eu sinto-te o meu terraçar Não enganos, mentiras Não segredos, nem truques Não se para que te rebeles Não para que me mudes Cheira, cheira E verdade é que és diferente Momentos contigo são maravilhas Consciente, inconscientemente Tu mostras que és luz e brilhas Não vou adorar Não vou mudar Nem o verso Se a sinceridade que tu me das Tu és o meu universo Não enganos, mentiras Não há segredos, nem truques Não se para que te rebeles Não para que me mudes Não há enganos, mentiras Não há segredos, nem truques Não sou para que te rebeles Não para que me mudes Não há enganos, mentiras Não há segredos, nem truques Não sou para que te rebeles Não para que me mudes Não para que me mudes Não há segredos Super nice